São os salmos segundo o Evangelho, os salmos segundo Jesus, os salmos segundo a ordem de Melquisedeque. Tem misericórdia de mim, ó Deus, porque o homem procura ferir-me e me oprime, pelejando, pelejando contra mim. Tem misericórdia de mim, ó Deus, sim, porque o homem procura ferir-me e me oprime, pelejando contra mim todo dia. Os que me espreitam continuamente querem ferir-me, são mal intencionados. E são muitos os que atrevidos e descaradamente me combatem, publicamente o fazem. Não tem nenhum pudor em relação às suas próprias decisões malévolas contra mim. Eu, porém, tomei essa decisão, que em me vindo o temor, todavia eu reagirei e hei de confiar em Ti, ó Deus. Sim, em Ti, cuja palavra eu exalto, a cuja palavra eu dou razão na minha vida. Sim, em Ti, ó Deus, eu ponho a minha confiança e, por isso, nada temerei. Sim, portanto, em me vindo o temor, eu hei de reagir com fé e com confiança. E me pode faro mortal, um homem mortal, que poder terá ele sobre a minha vida? Eu sei que, todo dia, toda hora, eles torcem as minhas palavras. Eles buscam no que eu disse e o que eu não disse, para dizerem o que eu não disse em meu nome. Os seus pensamentos, ah, são todos contra mim, para o mal. E eles ajuntam-se, tramam, espionam os meus passos, querem ver seu tropeço, seu escorrego, seu deslizo, seu falseio. Lá estão eles, prontos e espionantes, como que aguardando a hora de me darem cabo, de me destruírem. Senhor, por tua misericórdia, quebranta-lhes o coração, salva-os da sua própria iniquidade, para que eles não recebam a retribuição do seu próprio mal. Tenha a verdade deles, ilumina-os para que se enxerguem e sejam salvos da sentença que eles mesmos trazem sobre si. Ó Deus, derruba o intento perverso. Derruba o intento perverso. Eu sinto que não sou tu, castos, quando sofri perseguições. Tu revestes as minhas lágrimas no teu odre, no teu vidrinho. Fizeste das minhas lágrimas um extrato na tua presença. E mais que isso, as minhas lágrimas e os meus caminhos e as minhas perseguições e as minhas dores estão inscritas no teu livro. No dia em que eu te invocar, ah, eu sei, eles baterão em retirada. Eles não resistem à tua presença na minha vida. E eu me fortaleço nessa certeza. Porque eu sei que tu és por mim. Eu sei que tu és por mim, ó Deus. Sim, e eu confio em ti. Nesse Deus cuja palavra eu glorifico, praticando-a na minha vida. Exalto o Senhor cuja palavra me habita e me salva e é boa nova que ilumina o meu caminho. Sim, nesse Deus eu ponho a minha confiança e por isso nada temerei. Quem me pode fazer o homem? Que homem! Ah, os compromissos da minha consciência eu os tenho mantido na presença de Deus e os manterei como sinal do meu amor. Porque quem ama Deus guarda os seus mandamentos. E faz isso com ações de graças. Por isso, eu te obedeço com alegria. Afinal, eu sei que da morte tu me livraste a alma. Sim, livraste da queda os meus pés para que eu ande na presença de Deus, na luz da vida. Este foi mais um salmo. Salmo 56, segundo Jesus, segundo Evangelho, segundo a ordem de Melchizedek.